Música Falta pouco para sabermos quem irá governar nosso estado e país. No dia 26 de outubro é dia de votar para o segundo turno das eleições de 2014. Conversamos com a chefe do cartório eleitoral de Santo Ângelo, que dá dicas e informações sobre a votação de domingo. Para votar o eleitor deve levar um documento de identidade com foto, e para justificar o eleitor precisa levar o seu título eleitoral, ou o número do título anotado, porque é através do número do título que faz a justificativa. Os eleitores que não votaram no primeiro turno, eles podem votar normalmente no segundo turno. Nada impede que o eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno. Lembrando que quem não votou e nem justificou no primeiro turno, deve procurar o cartório para justificar. A justificativa deve ser feita até dia 4 de dezembro, para quem não votou no primeiro turno, e quem não votar no segundo turno, por algum motivo, vai ter que justificar no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral. Se isso não for possível, deverá fazer isso no cartório até o dia 26 de dezembro. A votação no domingo acontece a partir das 8 horas até as 17 horas. O eleitor, para votar, ele deve comparecer na sua sessão eleitoral, portando um documento de identificação com foto. Caso o eleitor não saiba ainda em qual sessão ele vota, pode procurar o cartório, ligar para o cartório, ou vir até aqui para verificar qual é a sua sessão. E aí, quem precisar justificar tem que levar o título eleitoral. No dia da eleição, é proibido boca de urna, e também o eleitor só pode usar uma camiseta, um bóton, uma bandeira, individualmente e de maneira silenciosa. A manifestação do eleitor não pode ser em grupo, não pode existir nenhum tipo de propaganda eleitoral no dia da eleição. Apenas manifestação individual e silenciosa do eleitor. E também não é permitido que se use celular ou máquina fotográfica no momento que for votar. O eleitor não pode portar celular, nem máquina fotográfica, nem um equipamento que possa registrar o voto. Não pode ser utilizado no momento que ele for votar. Na nossa zona, na 45ª zona, nós temos três municípios com votação biométrica. Os municípios de São Miguel das Missões, Eugênio de Castro e Vitória das Missões já utilizaram o sistema biométrico no primeiro turno e será utilizado novamente no segundo turno. Os demais municípios da zona, Santo Ângelo e Entrejuiz, ainda não têm a votação biométrica. Mas no primeiro turno, transcorreu dentro da normalidade, dentro do esperado, uma outra sessão que teve uma demora um pouquinho maior na identificação dos eleitores, mas a gente espera que isso não ocorra no segundo turno, que seja tudo tranquilo na votação biométrica.